O segredo agora é outro, vitamina para os gordos Frisk, ração de gato Jogou o frisk 10 ovos Areia Água de calcinha Uma mão de bolo Tu vai e bate Oferecimento estação do bolo Tu vai e toma Valeu gordinho Uma delícia esse bolo da estação do bolo Contato seu vídeo personalizado Chama no contato que está na tela Urra, o segredo agora é outro Vitamina para o meu brother Eric de Barcelona Célebro de porco Um ovo Hambúrguer do Hulk Ovo de peixe E orgut Bis do black Pimentão, tu vai e bate Tu vai e toma Contrato teu vídeo porra Diretamente de Barcelona Uuuu Top Pronto Agora vamos para os bastidores Aqui ó Ova de peixe Horrível Tchau 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 Tchau